Eleições 2020. Oferecimento. Mephi Sistema e Tecnologia. Data ou dia. Fácil Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos. Eliezer, os partidos políticos que participaram do primeiro turno aqui nas eleições de Teresina começam a se manifestar de qual vai ser a postura num segundo turno. Vamos começar falando do posicionamento do PCO, que é o Partido da Causa Operária. O PCO vai realizar uma conferência para decidir sobre o segundo turno nas eleições em todo o país. De antemão, a candidata Lourdes Melo falou o seguinte. Doutor Pessoa não é, abre aspas, o bom velhinho que aparenta ser, fecha aspas. Só porque ele, este pôr caroços de muitas pessoas, não merece ser prefeito de Teresina? Ele é um bolsonarista convicto, já declarou isso, e Teresina não é uma ilha em relação ao Brasil. O somatório desses apoios, de acordo com Lourdes Melo, levará ao fortalecimento do genocida Bolsonaro. São palavras da candidata do PCO. Os dois candidatos que estão aqui no segundo turno, Kleber Montezuma e Doutor Pessoa, para Lourdes Melo, são farinha do mesmo saco, de acordo com nota divulgada pelo PCO. São puro sangue da direita, eles que se digladiem. Tempos obscuros virão de acordo com previsão de Lourdes Melo. Qualquer resultado das eleições, é preciso mobilizar a população a lutar contra as mazelas que certamente manterão sofrimento da população numa ou noutra das duas gestões. Eliezer Rodrigues, palavras de Lourdes Melo sobre o segundo turno na capital do estado do Piauí. Bem, a partir destas declarações da professora Lourdes Melo, ela, o seu partido, a sua militância e seus eleitores parecem que estão sem opção. Vão adotar um entendimento neutro, vão deixar os eleitores bem à vontade, sem nenhum direcionamento, sem manifestar preferências quanto ao próximo prefeito da cidade de Terezina. Considero uma abstenção que isola ainda mais o grupo. À medida que não há nenhuma associação, aliança ou ligação com o candidato que pode ser eleito prefeito de Terezina e que futuramente poderia retornar este apoio em forma de espaços na administração ou algo do tipo, isso isola, enfraquece, reduz ainda mais as chances de crescimento do partido. Se o partido quer crescer em uma fase como essa que nós estamos, é necessário se manifestar, realmente estar em algum dos lados e apostar na disputa, entrar em campo em prol de algum candidato. Já o candidato do PSTU, a Prefeitura de Terezina, Gervásio Santos, agradeceu os votos que recebeu e declarou como as bases devem se portar no segundo turno aqui na capital do estado do Piauí. Vamos acompanhar. Agradecemos todos os votos que foram depositados nesse programa e nessa alternativa. Agora, numa perspectiva de segundo turno, estamos orientando o voto nulo, porque para nós, todos os candidatos que aí se apresentaram e que se apresentam, são farinha do mesmo saco. Ou seja, defendem um programa capitalista e de ataque aos trabalhadores. Queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, que nos acompanharam nessa caminhada e que acreditaram no nosso programa. Agora que as eleições acabaram, não devemos parar de lutar. Queremos aqui convidar todos vocês, trabalhadores e jovens, que venham construir conosco uma alternativa que, de fato, combata a opressão, a exploração e todos os governos que estão aí, principalmente o de Bolsonaro e Mourão. PSTU aqui no estado do Piauí, particularmente em Terezina, estimulando o voto nulo. É uma estratégia que não tem um efeito muito grande, já que esses votos não vão ser computados. Isso não vai prejudicar ou facilitar para ninguém. Claro que, com menos votos válidos, isso tem um efeito indireto. Não é um efeito direto, mas é indireto no pleito. Então, seria mais conveniente realmente apoiar um dos lados, se quisessem ter um espaço mais competitivo, uma visibilidade que agregasse mais para o grupo político. Parece que não é a intenção do PSTU. O PSTU, inclusive, considero que prejudicou bastante o desempenho do PSDB, já que o próprio candidato do PSTU é irmão de Kleber Montezuma e fez uma campanha muito negativa contra o seu irmão. Imagine só, como pesa a palavra de um irmão de sangue contra o outro. Isso, sem dúvida, gerou desgaste político para o PSDB. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o ex-candidato à Prefeitura Municipal de Terezina, pelo Cidadania 23, Mário Rogério. Mário, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Mário, conta para a gente qual a postura que o Cidadania 23 vai adotar no segundo turno aqui na capital do estado do Piauí. A Cidadania se reuniu, discutiu e decidiu pelo apoio à candidatura do professor Kleber Montezuma. Conta para a gente por que Montezuma não pessoa? Quais foram os fatores, quais foram a postura, os pontos do plano de governo de Montezuma do PSDB que realmente trouxeram o interesse do Cidadania 23? Não, foi diferente. Foi o contrário. O candidato do PSDB é que aceitou incorporar pontos do nosso plano de governo ao seu programa de governo. Foi o contrário. Essa foi uma das condições que nós colocamos. O Cidadania se reuniu e fez algumas ponderações. Uma, sobre a questão do governo em si. Nós entendemos que, para a Teresina, nesse momento, é melhor o PSDB continuar administrando do que a turma do Palácio do Karnak. Esse é um ponto. O segundo ponto importante, nós temos colocado como condição, sinicolon, para manifestar apoio para qualquer um dos candidatos, essa questão do programa de governo. Nós temos consciência que temos o melhor programa de governo, nós temos as melhores propostas. E assim o fizemos. Não fomos procurados, devo dizer, pelo candidato, doutor Pessoa. Fomos candidatos pelo PSDB, pelo candidato Cléber Montezuma. Colocamos essa questão como absolutamente essencial do plano de governo. Ele aceitou e, assim sendo, fizemos hoje uma solenidade no seu comitê, onde manifestamos o nosso apoio unido, partido unido, em torno desse projeto para levar o plano de uma prefeitura. Como é que o senhor pretende agora, candidato, explicar para o povo de Teresina que um opositor que o senhor tanto contestou, ou criticou e bateu durante a campanha do primeiro turno, agora é seu aliado, o senhor está ao lado dele nessa disputa em segundo turno? É, a explicação é muito fácil. Nós temos duas opções. Nós temos, de um lado, a turma do governo. Nós temos, do outro lado, a turma da prefeitura. Na nossa concepção, a turma da prefeitura trata melhor a coisa pública do que a turma do governo. Nós entendemos assim, eu acho que o eleitor, ele é consciente, ele sabe que no segundo turno, os partidos que têm responsabilidade, eles, no caso, param com a cidade, têm que tomar decisão. E nós não fugimos desse debate. Nós estamos tomando, conversamos, pensamos, analisamos e tomamos essa decisão. Tem a questão da ideologia, que é, nós somos socialdemocrata com o PSDB, e tem a questão da cidade, que sim, nós achamos que o candidato Cláudio Montezuma está mais preparado para administrar a cidade do que o candidato doutor Pessoa. Mário, com essa incorporação também de pontos do plano de governo do Cidadania 23 ao plano de governo do PSDB, queria também saber de você se já se começou a tratar sobre a possibilidade de uma participação do Cidadania 23, caso Cláudio Montezuma seja eleito na gestão, em primeiro escalão, da Prefeitura Municipal de Teresina. O Cidadania pode participar da gestão, se Cláudio for eleito? Poder pode, mas não foi objeto da conversa que nós tivemos. Nós tivemos uma conversa inicialmente pública, que foi a só que eu entrei oficialmente ali, o plano de governo do Cidadania ao candidato Cláudio Montezuma. No momento nenhum foi tratada essa questão de participação do Cidadania no governo. Mas devo dizer que é evidente que se o candidato Cláudio Montezuma vencer a eleição e entender que muitos dos nossos propósitos do Cidadania podem ser implementados para melhorar a administração e convidar o partido, o partido estará lá, oportunidade de poder colocar suas ideias em prática. No nosso caso, ideias que nós julgamos que vão melhorar a cidade, vão tornar a Teresina uma cidade melhor para todos nós vivemos. Ou seja, só sintetizando, claro que se houver um convite, nós iremos. Mas não, em momento nenhum, foi colocado para o candidato Cláudio Montezuma que o nosso apoio era em função de qualquer participação no governo. Candidato, qual foi a importância da participação do Cidadania nesse pleito, considerando que o senhor não chegou ao segundo turno e nenhum vereador do partido foi eleito? Qual foi, então, o efeito político do Cidadania nessas eleições? Não, veja bem o que os objetivos de cada um. Nós não tivemos candidato a vereador, esse é o primeiro ponto. A nossa candidatura foi apenas com chapa majoritária. O segundo ponto, nós, o grande projeto da nossa candidatura era a divulgação do programa, do nosso programa, do nosso programa de governo, das nossas propostas e do nosso partido. Isso foi plenamente atingido. É evidente, claro e óbvio, que a gente, quando entra numa disputa, deseja um sucesso. E é claro que a quantidade de votos que eu tive foi muito aquém da minha expectativa. Isso aí é óbvio. Mas eu acho que isso diz mais sobre Teresina, sobre Teresina, do que sobre a minha pessoa. Acho que nós tínhamos as melhores propostas, inclusive para resolver problemas da cidade de imediato. Tínhamos o melhor plano de governo. Achamos que nós somos o candidato, éramos o candidato mais preparado. A população, entretanto, mesmo reconhecendo muito o que eu estou dizendo, onde eu ando, todo mundo diz que foi uma campanha bacana, propositiva, propostas boas e tal, mas preferiu apoiar outros candidatos. Por outro lado, por outro lado, há uma questão importante. Nós tivemos 773 votos, 775 votos. 775 votos. É pouco. Aí, hoje, o candidato a vice do doutor Pessoa, o Roberto de Rios, disse assim, o apoio do cidadão da minha é insignificante. E é, para quem tem muito voto, de fato, é insignificante. E às vezes, mesmo tendo muito voto, não é insignificante. Eu lembro que, bem que a gente bom do lado, eleitorado de 100 mil pessoas, a eleição foi decidida por 4% só. da hora do mínimo. 4% só, a candidata do prefeito derrotou o seu principal adversário. E outra coisa, apoios, eles não são importantes apenas pela quantidade de votos que um ou outro tenha. Eu cito assim, lá na Primeira Guerra, aliás, na Segunda Guerra, quando houve a primeira reunião entre os aliados, o Churchill, pediu para o Stalin, porque todos eles não pediam apoio ao Papa. E o Stalin disse, riu e disse, mas quantas divisões tem o Papa? o Churchill sabia o que estava fazendo, sabia por que ele estava perguntando. Você não sabe quantos milhões de católicos tem no mundo e quantos seguem a orientação com o Papa? Mas, para um Estado, materialista, isso não significava nada. Então, quero dizer que o apoio do cidadania ele traz, aliás, ele leva ao candidato Cléber Montesuna, credibilidade, credibilidade, leva um partido respeitabilíssimo em todo o país, que tem toda uma história de práticas sérias na política, enfim, traz, eticamente, um ganho muito grande para o candidato Cléber Montesuna. Então, é um apoio que nós julgamos importantes, nós julgamos importantes e parece que foi entendido assim também pelo candidato Cléber Montesuna. agora, como disse, lamento que o pessoal aí da turma do governo, do PT, a turma do PT, não está sequer olhando para a matemática, para a contabilidade eleitoral. E está bem que, Timon, Timon, bem que, vizinho, se não souber, é só atravessar a ponte ali, a ponte, a ponte nova, como a gente chamava, a ponte da amizade, ou a ponte metálica, e vão lá, ver o que aconteceu, Timon, 400 votos para a diferença que garantiu a eleição da candidata eleita. Faz diferença mesmo, Mário, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você, é claro, parabéns também pelo desempenho do Cidadania nas eleições de 2020 e até o nosso próximo encontro, viu? Obrigado, agradeço pelo convite, agradeço a população de Terezino por ter nos escutado durante o despedido todo. Obrigado, boa tarde. Elias e Rodrigues, nós temos aí uma adesão realmente natural, aguardada, a Cidadania 23 passa agora a marchar junto com o PSDB, mas realmente, deu para perceber na fala de Mário e Rogério, uma certa reação, meio que, um remósforo, assim, remósforo não, me fugiu a palavra agora, mas essa declaração atribuída a Robert Rios, de que o Cidadania não agrega muita coisa, realmente é uma declaração bastante delicada, menospreziva, né? Em um contexto em que um voto faz toda a diferença, Eliezer, você não pode tratar também um partido político, uma agremiação, como o Cidadania, dessa forma. É verdade, nenhum líder político, nenhum partido deve ser assim classificado como desprezível, como insignificante. Na verdade, a política, principalmente em uma disputa majoritária, ela depende de adesões, cada adesão é importante, se não fosse assim, os candidatos não tentariam estar em contato com um a um dos cidadãos, dos eleitores, conversariam só com pessoas que têm alguma capacidade de levar a voto de grupo. Não, eles estão é nas ruas, olhando no olho, da forma como é possível, para tentar garantir voto a voto. É assim que funciona o jogo. Bora mudar um pouquinho de assunto, mas também falando da adesão de partidos políticos e de figuras políticas ao segundo turno. Durante um cumprimento de agenda oficial, nós vamos agora falar sobre isso, o governador Wellington Dias declarou apoio ao candidato do MDB Doutor Pessoa no segundo turno das eleições 2020. Eliezer, é importante reforçar que esta posição do governador Wellington Dias é totalmente pessoal. Wellington Dias recomendou ainda que cada partido, principalmente os partidos que compõem a base de apoio ao Palácio de Karnak e que tiveram candidatos próprios, devem se manifestar. O pedido do governador é que a adesão seja ao candidato do MDB, Doutor Pessoa, por ser um candidato de um dos partidos da base, mas que cada candidato é livre para declarar apoio a quem desejar. Lembrando mais uma vez, é a posição pessoal do governador Wellington Dias. Eliezer Rodrigues, o que você acha? Posição pessoal, mas que pesa e muito politicamente, uma declaração que vai ter um efeito de fato no dia 29 de novembro. Lívio, essa disputa Doutor Pessoa versus Kleber Montezuma, ela pode ser lida como governador Wellington Dias contra o senador Ciro Nogueira. Há por trás, portanto, toda essa preocupação do candidato que representa cada grupo desse que vai disputar, que devem disputar as eleições estaduais em 2022. Então, nesse sentido, o governador classifica como de cunho pessoal essa orientação, mas pela credibilidade que ele tem, pela aceitação, pela liderança dele junto à sua base aliada, é uma recomendação que tem grandes chances de ser obedecido. Seria um cenário interessante, todos contra Kleber. Vamos ver até onde isso vai ser possível. Acredito que partidos que tiveram candidato próprio agora podem sim, apesar do confronto que tiveram com o PSDB, aderir à base tucana neste segundo turno. E o PSC, por meio de nota, esclarece que não tomou o posicionamento de apoio da candidata, na realidade, Jessi Fonseca, aos demais candidatos que estão disputando o segundo turno das eleições aqui na capital do estado do Piauí. Além disso, o PSC, estrategicamente, não concorda com o posicionamento de vereadores que declararam apoio a doutor Pessoa. Vale ressaltar que tal ação caracteriza, de acordo com nota do PSC, infidelidade partidária. Logo, os responsáveis serão acionados judicialmente. O posicionamento de Jessi Fonseca, que teve uma votação expressiva, aproximadamente 50 mil votos, vai ser anunciado durante coletiva de imprensa marcada para a próxima sexta-feira, dia 20 de novembro, às 11 horas da manhã, na sede do partido, que aqui no centro de Teresina, Jessi, por enquanto, não quer se posicionar. Muito bem. Então, até sexta-feira, expectativa. Jessi, a noiva da vez, está sendo assediada politicamente por diversas forças, especialmente do MDB e do PSDB, mas declaração para que lado vai ou se não vai para nenhum dos lados, só na sexta-feira e só vale a que vai sair da boca dela, oficialmente. O resto é especulação. Claro, já observamos demonstrações, declarações públicas. doutor Pessoa convidou já a Jessi para fazer parte da sua gestão. Segundo ele, é o tipo de pessoa que ele quer que faça parte da sua equipe de governo. É muito forte, é um convite oficial, mas do outro lado também acredito que haja essa tentativa de conciliação, de conversa, de convergência de projeto político para assim tentar levar também Jessi para o grupo do PSDB. O fato é que só ela pode responder e justificar. Ela tem motivos para estar de um lado ou de outro ou de nenhum dos dois. Ela que vai decidir. Bora especular aqui, Eliezer Rodrigues, porque realmente durante a campanha em primeiro turno aqui na capital do estado do Piauí, Jessi Fonseca fez fama, por assim dizer, fazendo críticas duras ao candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Ela fez realmente fama nas redes sociais por realmente bater de frente, ter um posicionamento mais incisivo, mais duro contra Kleber Montezuma. E também, também nas redes sociais e em alguns outros veículos de comunicação, ela declarou que é difícil ver uma aproximação com o MDB visto esta proximidade natural entre Doutor Pessoa e o Palácio de Karnak. Você aposta em quê? Lembrando que Elias e eu estamos apenas fazendo especulações políticas. Você aposta em quê? Jessi vai PSDB, MDB ou segue neutra? Eu acredito que ela vai seguir neutra. Essa incompatibilidade realmente pode comprometer a imagem dela. Construindo uma imagem muito valorosa, construída nas eleições de 2020, diga-se de passagem. Ela é enxergada como uma mudança, o diferente, alguém que pode fazer realmente um efeito muito até revolucionário na política local. Então, nesse momento, acredito que ela vai permanecer neutra, deixar que a sua militância, os seus eleitores, sigam à vontade. E isso vai ter aí um ponto que pode equilibrar ou não a disputa. Vai depender mesmo do resultado no dia 29 de novembro. E é importante destacar, Mouseliezer, que durante as falas da Jessi, durante a campanha eleitoral de 2020 em primeiro turno, ela sempre disse, deixou muito claro de que não era política de carreira. Mas, realmente, se ela tem por objetivo seguir uma carreira política, é importante valorizar as consequências que cada decisão pode ter na imagem construída durante este pleito. Porque, realmente, se ela se filiar ou se aliar a algum dos dois blocos políticos, pode repercutir de forma negativa a imagem que ela construiu e que uma imagem que pode ser também trabalhada, amplamente trabalhada, para 2022. Com certeza. De toda forma, ela precisa tomar uma decisão viável que lhe garanta a continuidade da construção desse projeto político pessoal e do grupo do PSC. Ela precisa, realmente, ser coerente e garantir que vai continuar tendo visibilidade, sendo vista, reconhecida pela população de Teresina. Eu também aposto na neutralidade de Jesse Fonseca em um segundo turno aqui na capital do estado do Piauí. Falando dos dois candidatos agora que estão no segundo turno, Kleber Montezuma participou, durante a manhã de hoje, de reuniões internas. E ele também participou de um momento de uma solenidade em que foi confirmada a adesão do Cidadania 23 à campanha de Kleber Montezuma. À tarde, estão previstas, na realidade, carreatas. Doutor Pessoa participou de caminhada pela manhã. Logo no início da tarde de hoje, concede entrevista a uma emissora de TV aqui de Teresina. Logo após essa entrevista, ele partirá para caminhadas também aqui por toda a cidade de Teresina. Essas são as agendas dos candidatos que estão concorrendo o segundo turno à eleição 2020 aqui na capital do estado do Piauí. Lembrando, Eliezer, que estamos no dia 17, são apenas mais 12 dias de campanha. Verdade, os partidos aliados estão com toda essa movimentação. Dentro desse contexto dos apoios, Lívia, eu gostaria de citar aqui o caso bem particular do Republicanos. Republicanos, que esteve na base, indicou o vice do capitão, Fábio Abreu, do PL. Oficialmente, o partido deve continuar na oposição à prefeitura, ou seja, apoiar a doutor Pessoa. Mas um vereador do partido de grande peso de expressão, o vereador Levino, ele declarou que vai mesmo militar e pedir votos para o candidato Kleber Montezuma. Já que você tocou neste assunto, Eliezer, porque realmente eu me esqueci, mas durante a campanha de Fábio Abreu aqui na prefeitura municipal de Teresina, nós encontramos Levino de Jesus no mesmo palanque que Fábio Abreu. E é importante falarmos e relembrarmos também que o vereador do Republicanos aqui da capital do estado do Piauí, antes de todas essas articulações, antes do Republicano indicar o vice de Fábio Abreu, realmente declarou que a posição pessoal dele seria de declarar apoio ao PSDB. Por uma questão de fidelidade partidária, ele foi visto por vários momentos, inclusive em várias fotografias publicadas nas redes sociais e na imprensa, ao lado de Fábio Abreu. É claro, com uma participação bastante tímida, bastante comedida, por conta da situação que ele sempre tinha manifestado, de ter uma ideologia partidária muito mais próxima ao Palácio da Cidade, ao PSDB, do que ao candidato do PL. Mas, realmente, então, agora, Levino de Jesus continua tendo essa questão para ser administrada, porque a tendência é de que o PL siga junto com outra pessoa. Mas, Levino de Jesus se sente mais à vontade, é claro, no Ninho Tucano. Isso, bem harmonizado com a atual gestão da Prefeitura de Teresina, uma vez eleito com a sua cadeira segura, agora ele cria coragem e se manifesta publicamente nesse sentido de que apoia a continuidade do projeto do PSDB em Teresina, encabeçado pelo professor Kleber Montezuma. Isso, realmente, é bem diferente, pode gerar uma divisão no grupo dos republicanos, mas é uma possibilidade, é um direito que o candidato tem e assim está se manifestando. E a gente sempre percebia, pelo menos eu percebia, de certa forma, um certo desconforto de Levino de Jesus no mesmo palanque de Fábio Abreu. Mas é uma questão de fidelidade partidária, eu acredito que, apesar dos pesares, apesar de estar desconfortável em algumas fotografias em algumas situações, ele cumpriu o que se espera. Manteve ali a coerência partidária, mas agora, já que está eleito, realmente já que tem força, já que tem voz reconhecida pelo voto popular, ele vai seguir o caminho que é mais coerente para ele. Correto. Atravessou essa saia justa, se superou e agora continua realmente levantando suas bandeiras, defendendo seus objetivos políticos. O Eliezer Rodrigues conversou com a prefeita eleita para o município de Timon, Dinair Veloso. Ela avalia a campanha e também explica como vai ser a gestão a partir de 1º de janeiro de 2021. Foi uma campanha diferente de todas que nós já participamos. Em virtude da pandemia, nós tivemos que reinventar a nossa forma de chegar ao eleitor, de conversar com o eleitor. Nós que temos feito uma campanha sempre pé no chão, olhando olho no olho, mas graças a Deus, com a força do nosso grupo e com a força do povo de Timon, nós conseguimos essa eleição, embora com todas as dificuldades que tivemos, inclusive nós tivemos um acidente que nós divulgamos também que tivemos que ficar por uma semana fora da campanha, mas graças a Deus a vitória do povo de Timon aconteceu e vamos, com fé em Deus, continuar trabalhando por essa cidade. Foi a sua primeira experiência em uma eleição majoritária. Como é que foi para a senhora pessoalmente esta fase da sua vida política? É, foi algo novo. Eu sempre fui uma militante desse grupo político, já fui vereadora dessa cidade em 2012, fui secretária de Educação e assumi esse desafio de representar esse grupo pela primeira vez uma mulher que veio de origem humilde da zona rural e também o nosso grupo político e o povo de Timon elegeu uma mulher para a prefeitura de Timon para gerir essa cidade por mais quatro anos. Então, sou muito grata não tinha essa vivência mais política porque eu era secretária de Educação de uma cidade onde nós trabalhamos muito para mudar a realidade então, fico muito feliz da população timonense ter reconhecido o nosso trabalho e conduzido para gerir a nossa cidade e trabalhar pela nossa cidade não apenas pela educação mas por toda a cidade de Timon. A sua eleição ela representa também um marco histórico para o grupo leitor considerando que o prefeito Luciano foi o primeiro reeleito a apoiar e conseguir eleger um sucessor ou uma sucessora isso representa muito muito isso e nós somos eternamente grato ao povo de Timonense por esse reconhecimento pela generosidade e o reconhecimento de um trabalho de uma forma de governar que prioriza cuidar das pessoas através de uma educação melhor das políticas públicas melhores e nosso compromisso é com isso continuar trabalhando pela nossa cidade sobretudo para quem mais precisa o resultado foi muito acirrado muito acirrado e foi um processo democrático e nós vencemos respeitamos todos os nossos adversários mas porque não foi uma campanha fácil até porque enquanto nossos adversários se lançaram anteriormente com dois anos outros com um ano já faziam o seu trabalho de pré-campanha e nós não o nosso grupo só definiu e apresentou o seu candidato já em 2020 eu que não era uma pessoa conhecida na política porque eu fui para a Secretaria de Educação e durante esses quase oito anos que estive à frente da Secretaria de Educação o nosso foco foi para trabalhar para a educação e melhorar os indicadores e nós melhoramos os indicadores e esse trabalho que nós realizamos fez com que hoje nós chegamos à prefeitura da nossa cidade como é que a senhora pretende retribuir toda a votação à população timonense com muito trabalho vocês se conhecem a professora de Nair que viu a forma como nós trabalhamos sempre andando nas escolas priorizando sendo transparente planejando uma equipe competente porque nenhum gestor faz nada sozinho esse trabalho que foi realizado na Secretaria de Educação foi realizado de forma coletiva e é dessa forma que nós vamos trabalhar primeiro liderando uma equipe e uma equipe de técnicos e de pessoas competentes e formando parcerias porque é muito desafiador eu sou uma prefeita e os prefeitos dessa próxima legislatura vai ser num momento diferente de pandemia que você vai ter que trabalhar com menos então as parcerias serão muito importantes e sobretudo conhecimento com a cidade então os compromissos que nós assumimos nós vamos honrá-los e trabalhar muito por essa cidade que nós amamos que nós vivemos aqui que nós já trabalhamos muito por ela e vamos continuar trabalhando então eu sou eternamente grata toda a militância ao nosso grupo político ao povo timonense que reconheceu essa forma de trabalho que nós executamos a educação que nós sempre defendemos como ferramenta de transformação continuará sendo prioridade na nossa gestão sem perder de vista as outras áreas como a saúde assistência social a geração de emprego e renda a questão da infraestrutura nós percebemos de maneira muito forte a presença do governador Flávio Dino na sua campanha ele deve ser um parceiro administrativo também na gestão com certeza a gente vai trabalhar nós vamos precisar nós vamos pedir ajuda a todas as pessoas ao governo do estado ao governo federal ao nosso senador Everton Rocha ao deputado Rafael Leitor os deputados federais que tiveram voto na nossa cidade os gestores eles precisam de parceria sobretudo no momento que nós estamos vivendo difícil economicamente então nós somos de diálogo nós somos de conversar nós somos parceiros nós vamos buscar essa parceria e isso a gente já demonstrou enquanto secretária de educação Dinahue Veloso eleita prefeita do município de Timon uma eleição apertada bateu aí o fenômeno da política timonense o comandante Schneider exatamente foram 375 votos de diferença então como não tem segundo turno a candidata Dinahue apoiada pela atual gestão do prefeito Luciano Leitor realmente vai continuar esse trabalho aceito aprovado pela população de Timon Livre lembrar que bastava um voto de diferença se teve 375 apesar de todo o acirramento isso representa o reconhecimento da cidade à gestão atual ao vivo vamos conversar aqui em estúdio com o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores em Teresina Deolindo Moura tudo bem vereador parabéns pela sua eleição seja muito bem-vindo tudo bem tudo bem agradeço agradeço aqui a oportunidade de estar falando aqui na primeira TV ao vivo para os nossos amigos e familiares vizinhos que nos ajudaram nessa empregada do 1361 nessa eleição o senhor foi o candidato mais votado do Partido dos Trabalhadores como é que o senhor avalia esta campanha particular tão diferenciada do ano de 2020 foi difícil? uma campanha uma campanha difícil pulamos a fogueira como eu costumo dizer foi uma campanha em que nós colocamos à prova tudo aquilo que a gente esteve realizando ao longo desses últimos três anos e meio tendo em vista que teve inclusive essa pandemia desde os projetos de lei mas também a nossa atuação ali na tribuna da Câmara Municipal bem como as nossas amizades os nossos apoiadores os nossos líderes e é uma grande satisfação poder estar aqui como vereador eleito tendo em vista que quem manda em eleição é o doutor povo e a permissão do senhor e foi isso que aconteceu certamente a felicidade de ter pulado essa fogueira como eu costumo dizer é uma grande satisfação Bom candidato o PT agora aumenta a sua bancada de dois para três parlamentares na Câmara Municipal de Teresina isso foi favorecido pela candidatura majoritária do deputado Fábio Novo a que o senhor atribui esse êxito esse crescimento aqui no Legislativo Municipal do Partido dos Trabalhadores Sem dúvida acho que o nosso deputado estadual nosso candidato a prefeito Fábio Novo fez um um grande né feito tendo em vista que primeiro conseguiu unificar o partido depois uma campanha franciscana mas de forma equilibrada coerente uma campanha com um propósito de que pudéssemos mudar aqui em Teresina eu acho que está de parabéns por tudo que fez durante ao longo dessa campanha o nosso querido deputado Fábio Novo e sem dúvida nenhuma foi fator preponderante para que a gente pudesse estar ampliando essa bancada tendo em vista que sempre que o partido tem uma candidatura própria para além dos votos na legenda nós temos também um debate mais favorecido com os proporcionais Vereador já saiu hoje o posicionamento pessoal do governador Wellington Dias acerca do segundo turno na capital do estado do Piauí Fábio Novo ainda não se manifestou quero saber da sua posição pessoal como é que Deulindo Moura vai se posicionar no segundo turno aqui na eleição para a capital do estado com muita tranquilidade a gente vai estar ouvindo todos os lados certamente também ao governador mas escolher aquilo que for melhor para a nossa cidade eu não tenho dúvidas que nós temos aí agora 14 dias 13 dias né aonde vão ser colocados em jogo os dois lados acho que isso é um jogo jogado e sem dúvida nenhuma aquilo que puder garantir o melhor para a nossa cidade ou pelo menos aquilo que for negociado desde a questão do plano de governo até a questão das melhorias necessárias para locais estratégicos do nosso mandato e o fato é que a gente vai estar reunindo o nosso grupo político para que a gente possa tomar uma decisão levando em consideração todas as conversas que faremos até lá Essas conversas incluem um possível diálogo com o PSDB mesmo vocês tendo feito oposição à gestão ao longo desses quatro últimos anos? Acho que todo mundo merece uma oportunidade de ser ouvido uma oportunidade para que a gente possa compreender um pouco melhor no primeiro turno a gente fica muito atento àquilo que é a vontade de vencer da nossa militância o nosso compromisso com aqueles que nos apoiam no primeiro turno a gente fica muito atento ao compromisso que nós temos ali com o nosso candidato majoritário que fez um brilhante papel e no segundo turno é hora da gente poder esclarecer melhor quanto a outras candidaturas eu sou do tipo do vereador que prefiro agir de forma mais republicana acho que você aliás acompanhou bem ali o nosso mandato a gente sempre buscando ajudar mesmo como um vereador de oposição mas fazer aquilo que era importante para a sociedade logicamente que como um vereador de oposição um vereador independente nós temos que ter os nossos critérios e o critério é povo é aquilo que é de demanda da sociedade daqueles que estiveram conosco e nesse sentido a gente poder abrir o diálogo deixar sempre uma porta aberta para o diálogo foi o que a gente sempre fez ali na Câmara Municipal e vamos continuar fazendo ouvindo a todos os lados inclusive também ao candidato do PSDB o professor Kleber Montezuma que tem um trabalho ali na Secretaria da Educação bem como doutor pessoa na área da saúde um trabalho de favorecimento às pessoas que mais precisam na nossa cidade o jogo ele é jogado de forma que cada um possa tomar a melhor decisão dentro daquilo que é a expectativa da população então não seria um absurdo pensar por exemplo parte do PT no mesmo palanque que Kleber Montezuma eu acho que na política a gente tem que deixar sempre uma porta aberta sempre as garantias de que o diálogo permanecerá de forma republicana de forma responsável e acima de tudo de forma coerente e Kleber Montezuma Eliezer já manifestou realmente o interesse do apoio do PT com certeza não é momento de dispensar apoios a essa altura do campeonato Delino gostaria também de te perguntar porque se a campanha de 2020 foi diferenciada foi difícil a legislatura a partir de 1º de janeiro de 2021 também se mostra muito desafiadora continuaremos convivendo com a pandemia do novo coronavírus e também se espera uma crise econômica bastante dura a partir do próximo ano como é que você quer fazer a diferença lá no parlamento? Olha em nosso primeiro mandato nós temos ali apresentado 216 projetos de lei isso foi um recorde durante todos os tempos na Câmara Municipal de Teresina sempre fazendo um diálogo de forma republicana de forma respeitosa e acima de tudo levando em consideração a nossa população a organização da sociedade certamente agora com mais experiência ainda a gente entra em uma Câmara Municipal com um espírito desarmado e pronto para fazer aquilo que há de melhor dar o nosso melhor como eu falei sempre pensando no apoio ao povo e a permissão do Senhor que é quem conduz os nossos destinos eu acho que isso é um pouco da nossa vida durante a campanha mas também deve ser pós a campanha a gente respeitar a todo mundo exigir o respeito necessário à população e fazer o melhor e é para isso que nós estamos preparados com mais experiência como eu falei para chegar na Câmara Municipal de Teresina e continuar um trabalho de forma consistente e também republicano Daulino muito obrigado pela sua participação mais uma vez parabéns pelo teu desempenho nas urnas boa sorte para você e até o nosso próximo encontro eu é que agradeço a oportunidade de poder falar aqui na TV o dia como vereador eleito mais uma vez agradecer a Deus e ao povo por mais este mandato e vamos trabalhar muito para poder honrar todas e todos que nos acreditaram essa participação para representar na Câmara Municipal obrigado boa tarde parabéns mais uma vez até a próxima Elias e Rodrigues nós tivemos na realidade eu fui até surpreso por conta de uma declaração de Kleber Montezuma que afirmou que não dispensa buscar apoio do Partido dos Trabalhadores mesmo no dia 15 de novembro ele tendo criticado bastante essa questão de no caso o doutor Pessoa ter uma proximidade com o Palácio de Karnak mas mesmo assim Kleber Montezuma não dispensa o apoio o provável apoio do PT nesse segundo turno é tanto para o doutor Pessoa como para o candidato Kleber Montezuma todo apoio é bem-vindo se é para somar se é para agregar é bem-vindo então esse é o espírito da disputa agora no segundo turno que um voto faz toda a diferença claro existe essa divergência histórica ideológica política entre PT e PSDB aqui em Teresina e no Piauí mas tudo é possível a política é dinâmica e os políticos vivem essa arte do diálogo vamos saber qual o resultado a conjuntura que vai se formar a partir daí e o Partido dos Trabalhadores está de certa forma em uma situação mais confortável a partir da próxima do próximo dia 1º de janeiro de 2021 visto que nos últimos quatro anos sempre foi muito polarizado entre Dudu e Deolindo Moura na oposição da Prefeitura lá no Parlamento Municipal agora serão pelo menos três vereadores fazendo no caso este trabalho representando as bandeiras defendidas pelo PT aqui em Teresina é verdade aí vai depender de quem será o próximo prefeito se vai ser aliado do PT ou não essa composição da Câmara entre situação e oposição ainda vai ser formada precisamos ver o resultado das urnas para observar de que forma o Parlamento vai se relacionar com o Poder Executivo Elianza muito obrigado pela sua participação um abraço para você bom descanso e até amanhã boa tarde até amanhã eleições 2020 aqui na tela da sua O Dia TV Eleições 2020 Oferecimento Mephi Sistema e Tecnologia Data ou Dia Fácil Clean Hora Telecom Sua conexão com o agora Mephi Sistema